5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0 Essa é a versão que eu fiz em cima do forró de magnata, mais ou menos assim, vai logo, vai Manda um, fuleiro Passe essa da bomba, tropinho Dá o detalhe com os a bomba A versão original Forró de magnata de paletóia gravada Mas não há horas pra�ed Lindas, não é? E me induOU Uma Shakespeare One Shakespeare Uma Shakespeare Uma Shakespeare Uma Shakespeare Agora vamos apresentar pra vocês Corrada e pula, pula Vamo e botou velado, meu filho Vem, Maria, a traumática Corrada e pula, pula, pula Vamo e botou velado, meu filho 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 Corrada e pula, pula, pula Vamo e botou velado, meu filho 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 A gente inteira, a nossa revelação da curva O nome do Rodolfiço, meu santo, tudo engraçado O nosso índio me mata, o nosso adoro O nosso pirueta chega até o mar O nosso pirueta chega até o mar O nosso pirueta chega até o mar Aleluia, aleluia! Esse é o trio do Niro-Costial, meu filho O nosso! Mais quinta, mais ainda Quem foi em dois mil e seis no Cânscola e Itaúna? O nosso pirueta chega até o mar